Este é o Jornal, este é o Jornal Abre o meu olho, este é o Jornal Asso-te-se o brilho, este é o Jornal O seu desejo, o seu desejo A morte do seu cienho, corte-sa o Jornal Este é o Jornal, este é o Jornal Este é o Jornal, este é o Jornal Este é o Jornal, este é o Jornal O seu desejo, este é o Jornal Este é o Jornal, este é o Jornal Este é o Jornal, este é o Jornal Este é o Jornal, este é o Jornal A CIDADE NO REINE O que é isso? E assim, estou a tuer, estou a humir. Este o a que ver, de ser gentil. Estou a humir, acaba de piso, é tudo bem, vem, 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 vem! Cercis! Ele é Cercis! Ele é Cercis! Quem é Copacar? Quem é Copacar? Luê! 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 Luceu! Um ex. A resolutions com Jesus Vámona, vámona, vámona Vámona, vámona, vámona César Jesus Valcê-lo, lá César Jesus Por favor César Jesus César Jesus Ele valeu Ele valeu Ele valeu Ele valeu Ele valeu Ele valeu Oh yeah Oh yeah Oh yeah O que você quer dizer? Jéssie 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 O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma